Esse ano, o Geovane não quis deixar para a última hora. Ele entregou a declaração de imposto de renda logo no início do prazo. Geralmente, eu costumo fazer a declaração de imposto de renda logo no começo. Eu não sou como os brasileiros que deixam tudo para a última hora. Logo quando saiu, a partir de março, quando fui para o voto do dia 15 de março, eu já fiz a minha declaração de imposto de renda. É, só que a maioria não é assim. O último levantamento da Receita Federal mostrou que em menos de 20 dias para o prazo final acabar, ainda faltavam entregar mais de 60% das 28 milhões de declarações esperadas no Brasil. A Receita só vai receber declarações até o dia 30 de abril. Enquanto isso, os escritórios de contabilidade estão trabalhando a todo vapor para dar conta de atender a demanda dos atrasadinhos. Nos últimos dias, a gente trabalhou sábados e domingos. Apesar de a gente ter uma equipe aqui no escritório e distribuindo o trabalho de forma organizada, mas mesmo assim, há um acúmulo de trabalho. Esses dias, eles são dias diferentes. Mas não é todo mundo que tem dinheiro para pagar um contador. Geralmente, uma declaração de imposto de renda feita por um profissional, ela custa em torno de R$ 100 a R$ 120. Deixar de declarar também não é uma boa opção, porque a pessoa pode pagar uma multa de até R$ 165, custa até mais do que pagar o profissional. Sabe qual é uma boa saída? São as plataformas de serviços de troca. O Rafael é dono de uma dessas plataformas e vai me explicar como funciona esse serviço. As plataformas de permutas multilaterais, elas funcionam de uma forma onde qualquer profissional, qualquer microempresário ou mesmo as pessoas físicas podem pagar os serviços, nesse caso de contador, que é um serviço mensal para quem tem uma empresa, ou outros serviços através do seu produto ou serviço. Ou seja, a pessoa disponibiliza seu produto ou serviço, vende na rede para alguém, essa pessoa recebe o X e com isso ela tem X, que é a moeda da plataforma. Então, é uma forma de que a pessoa consegue ter acesso a produto ou serviço sem descapitalizar, ou seja, sem realmente ter que tirar dinheiro do bolso. Uma forma muito inteligente para que todos consigam acessar serviços e produtos de outros profissionais sem ter que gastar. Foi o que a Isabel fez. Ela tem uma empresa de ar-condicionado e trocou os serviços pela declaração de renda, feita por um bom contador, é claro. Eu trabalho com sistema de ar-condicionado central, instalação e manutenção. Então, eu ofereci esse meu serviço e em troca eu comprei a declaração do imposto de renda, porque eu confio muito mais no serviço de um contador do que eu sozinha estar ali fazendo o imposto de renda. Teve um ano que eu fiz sozinha e isso me causou muitos problemas. Dentre eles, multa, cair na malha fina e etc. Então, hoje eu prefiro estar procurando o meu contador e deixar isso nas mãos dele e ter certeza que vai dar tudo certo.